O que é o futuro? Raimundo Juliano Solto dos Santos Raimundo Juliano Solto dos Santos Raimundo Juliano Solto dos Santos Como ele mesmo diria, foram 88 anos negociando e fazendo amigos. Raimundo Juliano contemplava a própria filosofia do bem existir. Irmão de nove e pai de três, manteve a alegria mesmo em momentos de adversidade e viveu uma vida longa de prosperidade, amizade e conquistas. O sonho de ser empresário se manifestou desde pequeno. Apesar de fazer parte de uma família com boas condições financeiras, aos 8 anos começou a engraxar sapatos com o intuito de ganhar dinheiro, para ir ao cinema e poder arcar com as diversões de sua pouca idade. Depois, passou a vender jornais e revistas na cidade. Aos 11 anos era balconista e com seu bom desempenho foi logo convidado por outra empresa para agregar mais vendas. Por alguns anos foi caixeiro viajante à moda antiga, desbravando as estradas nordestinas sobre lombo de burro, até comprar seu primeiro empreendimento. E aos 20 e poucos, foi como dono de bar que deu início ao sucesso empresarial. Para Raimundo, no entanto, não se podia confiar em um negócio só. Pouco a pouco, atuou nas áreas de comunicação, comércio varejista, atacadista e distribuidor, comércio de veículos, combustíveis, hotelaria, construção civil e agronegócio, empregando milhares de pessoas no estado de Sergipe. Segundo seu filho, Juliano Solto, gente como ele nunca deixa ninguém. Retorna como uma partícula de amor para sua fonte universal e eterna. Aos queridos, deixou o desafio de dar continuidade ao seu legado de empreendedorismo e perseverança, mas acima de tudo, deixou um forte sentimento de gratidão. Raimundo nasceu em Estância Sergipe e faleceu em São Paulo, aos 88 anos, vítima do novo coronavírus.